Hoje nós estamos aqui na Casa do Empreendedor. Muitas pessoas estão com dúvidas referente a pagamentos, referente ao auxílio e referente a atendimento também aqui na Casa do Empreendedor. Para esclarecer essas dúvidas, nós estamos com a Akira. Akira, tem muitas pessoas que ainda estão procurando a Casa do Empreendedor para o atendimento, para esse primeiro atendimento? Saudações a todos, aos espectadores da TV Carajás. As pessoas, assim, vem diminuindo semana a semana. As pessoas, acho que estão se acostumando com atendimento à distância. Então, diminuiu bastante o número de pessoas procurando a gente fisicamente e entrando pelos canais de atendimento online. Agora, esses atendimentos, eles estão sendo feitos exclusivamente pelo telefone, pelo WhatsApp e também pela internet? Aqui mesmo na Casa do Empreendedor, não está tendo o atendimento presencial? Isso mesmo, Sueli. A gente montou, na verdade, um canal de atendimento via WhatsApp. O pessoal pode digitar esse endereço no Google e eles vão cair num canal no WhatsApp e todos os atendentes que estavam aqui na Casa fisicamente estão lá atendendo em home office. Então, assim, está sendo... A primeira semana foi uma semana de adaptação. A gente tem atendido, em média, 40 empreendedores por dia via WhatsApp. Então, o pessoal está se acostumando a essa nova realidade aí, Sueli. Agora, todas as dúvidas podem ser resolvidas através do WhatsApp? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde os pequenos empreendedores estavam se preparando para a declaração que muitas pessoas procuravam aqui, então, fisicamente, a Casa do Empreendedor para obter esse passo a passo de como fazer a declaração. Qualquer dúvida pode ser sanada através desse novo canal online. Sim, a gente consegue resolver basicamente tudo por lá, tudo pelo grupo de WhatsApp, por esse canal. Desde a abertura do meio, nota fiscal, todos os serviços que estavam disponíveis aqui, eles estão disponíveis agora online. Agora, tem outro meio também. A pessoa que já tem uma certa habilidade com a internet, com o mundo, então, online, existe o site também onde os empreendedores podem estar tirando ali as guias para pagamento e também até mesmo a abertura. Isso mesmo, o pessoal que tem um pouquinho mais de habilidade pode fazer a abertura sozinho pela internet no portal do empreendedor. Outras dúvidas que nós estamos tendo bastante aqui, referente ao MEI, é sobre o auxílio emergencial. As pessoas que têm o MEI também têm direito a esse auxílio. A Casa do Empreendedor dá algum amparo, faz algum tipo de cadastro referente ao auxílio emergencial para quem é MEI? A gente recomenda, Sueli, o pessoal para entrar no aplicativo da Caixa, que é auxilio.caixa.gov.br, porque o aplicativo é todo auto-explicativo. O pessoal que não precisa de tanto conhecimento, é só baixar o aplicativo na Play Store que o pessoal consegue. Quem não consegue fazer isso, aí a gente acaba dando um auxílio pelo canal de atendimento do WhatsApp. Ou seja, qualquer tipo de dúvida pode ser sanada através do WhatsApp, através dos telefones, mas evitar então de vir até a casa do empreendedor, porque nós estamos vivendo esse momento de não ter aglomeração. Exatamente, Sueli, apesar do comércio estar aberto, a recomendação de ficar em casa ainda continua, evitar aglomerações e tudo mais. Então a gente tem evitado isso aqui. Eu peço também para o pessoal prestar atenção no horário de atendimento, porque o horário de atendimento é o mesmo no WhatsApp. E agora essa semana mudou, né? É das 7h30 da manhã até as 13h. Agora as pessoas que estão em dúvida também quanto ao pagamento mensal da guia, né? Todo mês é pago, então, a guia pelo pequeno empreendedor. Essa guia pode ser paga nesse momento, para as pessoas que se sentirem à vontade, mas também tem aí uma prorrogação desses vencimentos, né, Akira? Isso, existe agora essa possibilidade de prorrogar. É só fazer a solicitação lá no canal de WhatsApp que o pessoal vai informar certinho as novas datas de vencimento e tudo mais.